Olá pessoal, muitas pessoas me questionam aqui no Instagram Paulo, quando é que você vai voltar para a rádio, está fazendo falta, Paulo volta Eu queria dar uma satisfação a essas pessoas, eu gosto muito de vocês Realmente eu passei quase a vida toda, 55 anos, falando com vocês, entrando na casa de vocês E a gente acabou se gostando Eu sei que vocês gostam de mim, mas eu também gosto muito de vocês, muito, muito Então eu tenho um recado para vocês, eu não posso continuar nessa, vou, não vou, faço, não faço Então eu queria hoje comentar sobre esse carinho de vocês, esse pedido de vocês Volta, Paulo, volta, Paulo, eu queria falar sobre isso hoje, tá? Eu não vou voltar mais para o rádio de São Paulo, não, não vou voltar Eu tive alguns convites até de outras emissoras, de companheiros meus, de emissoras de rádio E, mas no fundo, no fundo eu quero dar uma parada, certo? Eu sinto falta de vocês realmente, mas o rádio para mim hoje não é mais aquilo que eu imaginei Não é que eu trabalhei, não é mais o mesmo rádio Sabe? Ele não tem muito comercial, muito venda disso, venda aquilo, você fala duas coisas e vende três É o tempo todo, sabe? Você não pode falar tudo o que você gosta Eu trabalhei com muita liberdade em todos os lugares por onde eu passei E o rádio hoje não é mais o mesmo Eu não sei de quem é a culpa, se é a culpa de diretoria Não sei, não é de diretoria também A culpa não é de ninguém, é da essência do rádio O rádio mudou, mudou E eu não quero fazer parte dessa história a mais do rádio Principalmente essa história que se apresenta hoje, né? Entendeu? A imprensa de um modo geral, não só rádio, a imprensa de um modo geral Está deixando muito a desejar, muito a desejar Não estou feliz com essa minha imprensa, com esses jornalistas Até com muitos radialistas também, não, né? Eu fui de um rádio que era muito criativo, participativo As pessoas participavam, você também participava mais Não tinha tantos comerciais, hoje é comercial que não acaba mais E o rádio pagava melhor, hoje não paga coisa nenhuma mais Então mudou muito Está na hora de eu parar, eu tenho 55 anos de rádio Eu faço parte da história do rádio Está sendo lançado agora o livro 100 anos de rádio no Brasil Eu faço parte desse livro Eu já estou na história do rádio, já cumpriu o meu papel, a minha missão Agora chega, não quero mais não Não quero mais não Agradeço aos todos que participaram comigo na minha vida Produtores, diretores, esse pessoal muito legal Eu agradeço a área comercial Muito legal, meus amigos da área comercial Isso sempre eu agradeço Companheiros de trabalho, radialistas Que fizeram parte da minha longa jornada Minas, Rio e São Paulo Eu agradeço demais a todos vocês E a vocês, meus ouvintes Eu não tenho como dizer outra coisa Se não, muito obrigado Eu amo vocês, eu amo vocês, eu amo vocês De verdade, de coração Vocês só me deram alegria, 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 alegria Tudo que eu tenho eu devo a vocês E eu agradeço de coração, de verdade, com sinceridade E saio sem briga, de cabeça erguida Saio sem criticar ninguém Estou criticando o rádio em si E não as pessoas que trabalham em rádio O mercado rádio Agora é muito redes sociais O mercado rádio pra mim caiu muito Caiu bastante Mas pra mim, pra mim, pra mim Pra outras pessoas eu acho que não Tá bom, mas Os incomodados que se retirem Então eu vou me retirar E me dedicar às redes sociais Beijos, carinho Sempre estarei aqui falando com vocês Sempre estarei aqui me posicionando Amando vocês Eu amo vocês De verdade Eu tô sendo sincero Tudo que eu tenho eu devo a vocês Muito obrigado De verdade Com sinceridade De coração Pra coração Eu tô falando com vocês Eu tô falando com vocês